O Senhor Jesus é para mim Certa vez no monte do Calvário Avalou os céus no firmamento Uma lança transpassou Jesus Ali vindou na cruz todos meus sofrimentos Naquele instante a natureza se entristeceu A luz do céu se transformou em trevas Seu acusador desapareceu Naquele povo ao ver a cena não compreendeu Que ali na cruz Jesus realizou A missão divina do Filho de Deus No cenário no alto da cruz Deu-se o drama triste e comovente Pois ali o Rei Jesus pisou A cabeça da negra serpente Suas mãos gravadas no madeiro E seu sangue que vertia quente Deu ao mundo todo o seu calor E com a sua dor deu paz a muita gente Naquele instante a natureza se entristeceu A luz do céu se transformou em trevas Seu acusador desapareceu Aquele povo ao ver a cena não compreendeu Que ali na cruz Jesus realizou A missão divina do Filho de Deus A ver a cena não compreendeu Legenda Adriana Zanotto